Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E neste momento nós estamos muito provavelmente sentados na beira da praia, então já fica o aviso. Sim, se você gosta de acompanhar conteúdo assim, já vai aqui embaixo, link na descrição, que é Família França. Canal Família França ou youtube.com.br Kel e Laura. E no Instagram também. Sério, youtube.com.br Kel e Laura vai pro Família França, que é youtube.com.br Kel React. É bizarro isso. Fui eu que foi do vídeo. Ou segue a gente lá no Instagram também, lá Laura Oficial, que é o React. Que a gente tá postando tudo lá. E já fica o aviso, pedidos demorarão a ser atendidos um tempo aí. Sim, férias gente, precisamos, precisamos. Hoje nós vamos assistir Acabou a Luz Durante o Banho, história animada. Do Rue Cat, gente, é muito ruim quando acaba a Luz no meio do banho. Ou, ou, ah não, dá aquela tristezinha. Tá. O meu pior é ficar sem internet. Play. Todo mundo já foi criança, inclusive eu, acredite se quiser. Quando a gente é criança, nós sonhamos em como é ser adulto. Você sempre olha pra um adulto no primeiro sinal de problema. A luz acabou? Você chama um adulto. Você se machucou? Chama um adulto. Alguém te bullyingou na escola? Chama um adulto. Você quer comprar alguma coisa? Chama um adulto. Você tava assistindo aula de geografia na sexta série e seu intestino começa a doer? Você tenta soltar um peidinho pra aliviar, mas acaba se cagando todo. Corre pra diretoria, pede pra ligar pra sua mãe porque na sua época não tinha celular. Aí ela vem e você implora pra ela não contar pro seu pai porque senão ele vai te zoar. Melhor não chamar um adulto não. Vai no banheiro e joga a coca na lata de lixo. E reza pra não acontecer de novo. Usem as meias, gente. O povo esquece. Usa as meias. Limpa a papelha, dá a cabeça. Quando você olhava para os adultos velhos de 20, 30 anos e pensava... Mano, essa pessoa tem todas as respostas. Quando eu chegar nessa idade, eu vou sempre saber o que fazer. Eu vou conhecer o certo e o errado. Eu vou estar sempre calmo, ser uma rocha, uma fortaleza de emoção. Nunca mais eu vou chorar. Eu vou ter um conhecimento aproximado de todas as coisas do universo. Aí eu cresci, hoje eu tenho 26 anos e descobri que os adultos não têm a menor ideia do que está acontecendo. Adultos choram, ficam desesperados, eles ficam com medo, eles simplesmente não sabem o que fazer. Adultos são como crianças presas no corpo de um velho. A diferença é que a gente não tem um super adulto pra poder pegar as respostas. Ou a gente acha a solução pro problema nós mesmos, ou senão a gente morre. Recentemente eu me deparei com uma situação onde eu percebi que eu não era um adulto. Era duas da manhã e eu tinha acabado de acordar. Eu... Thomas, por que você acordou às duas da manhã? É uma boa pergunta, Lucas. E a resposta é que eu perdi o controle da minha vida. Enfim, durante o banho eu senti uma forte vontade de ir no banheiro. E felizmente, na minha casa, a privada fica logo embaixo do chuveiro. Então eu pensei, mano, eu vou economizar papel e vou mandar ver aqui. Então eu sentei e comecei a trabalhar. E continuei me lavando no chuveiro. Aí eu olhei pra pia e eu lembrei que eu não tinha escovado os dentes mais cedo. E... Bom, vocês já sabem, né? E é engraçado que a gente tem que economizar tempo. Eu sou muito tarefa. E lá estava eu, às duas da manhã, fazendo as necessidades, tomando banho e escovando os dentes. Meu Deus do céu, velho. O ponto mais baixo da minha vida. A minha irmã diz que eu sou nojento. Eu prefiro acreditar que eu sou eficiente. Porém, de repente... A luz começa a falhar. Ela apaga e acende de novo. E de novo, apaga e acende. Eu já começo a imaginar que algum monstro vai aparecer. Porque estava igualzinho aquelas cenas de filme de terror. Que a luz apaga e quando ela acende de novo, aparece um demônio, palhaço, aranha, alienígena. E quem assiste minhas lives lá no canal do Twitch sabe que eu odeio jogo de terror. Eu moro sozinho, no mato. Então, quando a luz apagou de vez, ficou um breu impossível de enxergar qualquer coisa. A minha casa foi tomada pelo silêncio. Eu sou um adulto. Eu não posso ter medo. Mas devido às circunstâncias, eu admito, eu fiquei cagado. Literalmente. Literalmente. Eu não tinha um adulto pra chamar. Eu era o adulto. Mas eu não fazia ideia do que fazer naquela hora. Eu tentei achar minha toalha, mas eu não conseguia enxergar em lugar nenhum. Eu não conseguia enxergar nem a palma da minha mão direito. Mãe! Cadê o celular? Mas ninguém veio. A minha casa, ela tava toda sem energia. Eu tinha que dar um jeito nisso, porque eu preciso trabalhar. Sem energia, eu não faço vídeo. Então, eu tomei a única decisão que eu poderia tomar como um adulto. Dormi. Eu fui perguntar para os meus pais. Eu fui... Ah, é real? Eu vi há seis anos na cara. Eu fui perguntar para os meus pais. Agora, pra ir até a casa dos meus pais, eu precisava atravessar um terreno. Eu moro perto deles. A minha casa fica a uns 40 metros de distância. Só que eu não achei a minha toalha, como eu disse pra vocês. Então, lá estava eu, andando às duas da manhã. No mato. Molhado. Cagado. E pelado. Cheguei lá. Peguei uma toalha na lavanderia. E naquele momento, eu percebi que a idade não significa nada. Eu ainda era uma criança por dentro. Mas o meu pai deu uma solução engenhosa. Eu peguei um cabo de extensão bem comprido e liguei a energia da casa dele até a minha. Assim, eu tinha pelo menos uma tomada para ligar o meu computador. E o telefone. E o meu segundo município. E o seu pai também faz energia. E o ar-condicionado, porque eu também sou filho de Deus, né? Tá um calor desgraçado onde eu moro. Eu também. Não, foi uma espanha muito sábio. Ué, rapaziada! Que massa. Como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Muito. Eu não sei o que falar aqui. Eu tenho nada para falar nesse indicard. Ah, a energia da minha casa voltou. Eu fiquei um dia só sem energia. O problema era na caixa de força. Teve um fio lá que entrou umidade. E aí depois de, sei lá, vários e vários anos, ele foi ressecando e molhando. E o fio estragou, mas a gente chamou um técnico aí. Ficou baratinho para trocar o fio. E agora eu tenho energia de novo. Eu não sei. Eu não tenho nada para falar essa semana. Não se esqueça de tomar banho. E fez rir. E façam uma coisa de cada vez. Não precisa fobar e fazer tudo correndo. Se depois eu não tenho nada para fazer. Sim. Não adianta. Ai, gente. Massa demais. Sabia de amor é muito triste. É bom, mas é ruim. Não queiram crescer se você é. É bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. É mais ruim do que bom. É muita responsabilidade. É muita preocupação. E a gente realmente não sabe o que a gente está fazendo. É incrível. A gente não sabe, mas a gente tenta se virar e resolve. E isso é muito legal. Ele poder contar com os pais dele ainda. Sim. Eu ainda posso, às vezes, contar com o meu pai. A Laura conta com a mãe dela. E é isso, velho. Eu quero estar lá para os meus filhos também. Eu também. precisarem, sabe? Porque eles vão precisar. E eu não sei de tudo. O tempo todo. Sabe? Tipo, com 25, 26 anos, meu pneu furou. E eu, tipo, fiquei... Caramba, eu não sei o que fazer. E meu pai foi lá e... Ajudou. Me ajudou, tá ligado? Eu fiquei... Porque você fica nervoso, né? Em determinar a situação que o pneu furou. E você fica atrapalhando o trânsito. E você afoba. E fica... Ai, meu Deus. Que desespero. Quando chega seu pai, você já fica tranquilo, na hora, instantaneamente. E tem alguém para contar. Tem alguém para contar. Principalmente pai e mãe. É. Principalmente. É um conforto muito grande que a gente tem. A gente sempre vai ter. Então, por isso, respeite papai. Respeite papai. Respeito. E até um salve para o Requete. Salve, salve. Se quiserem mais vídeos dele, já indica aqui para a gente. Que a gente assiste depois. E até a próxima. Tchau.